Ela está de volta. Liquidação Tesoura Maluca Paladium. Um shopping inteiro com promoções e cortes de 40, 50, 60 e até 70%. São as promoções e os descontos que você sempre quis para tudo aquilo que você quer comprar. É o maior corte de preços dos campos gerais. Aproveite. Liquidação Tesoura Maluca. De 17 a 22 de agosto. No Paladium Shopping Center. O shopping dos campos gerais. Aproveite.